Não faça pilhas de camiseta. Ó, não faça. Por quê? Quando você faz pilhas de camiseta, muitas vezes elas se embolam, você não consegue ver o que tem aqui dentro e outra, né? Quem vai buscar, geralmente não tira com carinho. Dobre suas blusas e coloque elas de uma forma vertical, seja numa gaveta, seja numa colmeia, que é como eu vou mostrar agora pra vocês. Vamos falar então de roupa de cama. Roupa de cama, se você usa um joguinho de lençol todo como um conjuntinho, o lençol de cobrir, o lençol de elástico de baixo, as fronhas, seja lá quantas você usa, duas, quatro, seis. Se isso é tudo um conjuntinho, não são coisas separadas, aleatórias, guarde junto. Como? Vamos aprender aqui hoje. Primeira coisa que você vai fazer, vai dobrar o lençol de cobrir, tá? O lençol de cobrir, você primeiro vai dobrando ele de uma forma que você chegue num grande retângulo. Então agora eu vou pegar esse lençol de cobrir, vou usar o meu gabarito. Coloca aqui o gabarito no centro e vou dobrar essas laterais. Vou fazer um grandiosíssimo retângulo, tá? Grande mesmo, né? Um negócio bem compridinho. Eu vou trazer fronhas e o lençol de elástico, tá? Aqui eu já dobrei ele de forma que ele ficasse da largura do meu gabarito. Aí eu vou colocar esse lençol aqui e vou abrir uma parte dele, tá? Nesse caso aqui eu uso quatro fronhas pra esse conjunto, né? Então eu posso colocar aqui, ó, duas... Tá tudo aqui no meio. Vou pegar a parte do lençol de elástico, vou cobrir essas fronhas, tá? E agora vou pegar o lençol de baixo e vou envolver, fazendo uma espécie de um pacotão com o meu lençol que tá dentro e com essas fronhas também que estão dentro, tá? Aqui, ó, pronto. Agora você tem o conjunto, tá tudo aqui dentro, tá? Não quebre o ganchinho do seu cabide de veludo. Vou te explicar por quê. Sim, minhas amigas e meus amigos, eu sempre fui uma defensora e adepta de pegar cabide de veludo e assim que chegava em casa eu já arrancava esse gancho fora, dava umas marteladinhas assim, tirava isso tudo. Porque eu acho realmente que quando a gente usa um cabide do lado do outro no armário, né? Isso aqui acaba atrapalhando, incomodando, às vezes pega na peça da frente. Mas, porém, entretanto, todavia, quero te dar uma dica diferente hoje. Guarde pelo menos alguns com o ganchinho, tá? Pode tirar do resto, mas deixa alguns com o ganchinho. Pra quê, Priscila? Porque tudo que é conjunto a gente guarda junto, lembra? Já falei sobre isso pra vocês. Seja dobrado, seja no cabide, então tá muito na moda ter conjuntos, né? Ali assim, saia com blusa ou calça com blusa ou é mesmo com uma terceira peça. E você pode guardar isso junto. Conjunto a gente guarda junto, plim, guarda essa frase pra você. A gente pode guardar isso junto no armário, assim, ó, com a segunda peça penduradinha aqui nesse ganchinho. Você ajeita aqui assim, pra não atrapalhar a gola. Fica tudo assim, juntinho e muito prático na hora de você se vestir. Você organiza o seu armário com todos os conjuntinhos já presinhos, bonitinhos dentro do armário. Tem coisa mais prática, gente? Então, esquece o que eu falei anteriormente, não tire os ganchinhos de todos os cabides, apenas de alguns. Bora organizar roupa de ginástica, sim. Tem que malhar, tem que ficar gostosa, né? E aí nessa a gente sai comprando um monte de calça legging. E geralmente o que as pessoas fazem? Vão enrolando, guardando na gaveta. Quando você pega uma, elas vão se desfazendo e vai virando uma zona, entendeu? A ideia é dobrar de uma forma legal que elas não se bagunçem depois quando você vai usar, tá? Então, assim, ó, bem fácil. Presta atenção. Olha só que legal. Quando a gente dobra dessa forma e a gente coloca o restante da calça dentro do elástico, ela vira um pacotinho, um pacotinho que não se desfaz na sua gaveta. Mesmo que você não tenha organizadores, coloca um atrás do outro. Na hora que você escolheu, ah, não quero ir de azul, bota de volta, pega outra cor. Não vai bagunçar. Método anti-bagunça. Minha dica hoje é pra você que gosta de guardar roupas que de repente você não tá usando muito ou até mesmo roupa de cama em cima do armário. Geralmente pode dar muita poeira, né? Você não consegue controlar direitinho o que é que você tem ali. Não consegue organizar da maneira certa. Então a minha dica pra você é que você use packs. A gente chama isso aqui, ó, de pack. Tá vendo? É um pack de TNT. Então a parte de cima e de baixo dele é feita de um tecido não tecido. Que vai deixar a roupa pegar um pouquinho de ar. Não vai ensacar ela como um plástico, né? Não vai deixar ela toda abafadinha dentro de um plástico. Mas ele também tem beiradas de plástico. Olha só que legal. Porque assim você consegue visualizar. E lembra que a transparência é muito importante na organização, né? Com a transparência a gente consegue bater o olho e saber o que tem dentro. Então mesmo que você não tenha uma etiqueta, fica fácil de você olhar aqui fora e entender. E esses packs você também encontra, ó, eles também são da minha marca. Aqui ó, Reorganize vem com o nosso selo de qualidade. Eu que escolhi pessoalmente cada um deles. Os tamanhos, o material. Você também encontra esses packs no link da minha bio. Onde você pode encontrar uma consultora Reorganize que vende através dos nossos catálogos. As coméias, os packs e todos os produtos que eu mostro aqui pra você. Blusa de dry fit. Aquela bem molinha que foi uma das melhores invenções tecnológicas dos últimos tempos. Porque você lava rapidinho, seca rapidinho, não dá odor, não dá um monte de coisa. Mas dá trabalho pra dobrar, né? Então, provavelmente você tenta dobrar ela bonitinho, igual uma blusa, né? Aí ela não fica arrumadinha na sua gaveta. Porque ela é muito molinha. Tudo que é muito desestruturado, a gente precisa dobrar um pouco mais. Vamos ver como é que a gente dobra então essa blusinha de dry fit? Pronto, fiz um pequeno pacotinho. Ela tá bem mais estruturada. Ela não amassa dessa forma e ela também não desfaz. Agora, pra ela ficar ainda melhor organizada, usa uma colmeia. Coloca ela aqui dentro, ó. Fica chuchu, beleza? Priscila, eu não tenho como pendurar minhas calças. O que eu faço? Eu preciso dobrar. Bora dobrar calça jeans, então. Vou te ensinar uma forma muito legal de dobrar a sua calça jeans hoje, hein? Priscila, eu não tenho como pendurar minhas calças jeans hoje, hein? Priscila, eu não tenho como pendurar minhas calças jeans hoje, hein? Priscila, eu não tenho como pendurar minhas calças jeans hoje, hein? Priscila, eu não tenho como pendurar minhas calças jeans hoje, hein? Priscila, eu não tenho como pendurar minhas calças jeans hoje, hein? Priscila, eu não tenho como pendurar minhas calças jeans hoje, hein? Priscila, eu não tenho como pendurar minhas calças jeans hoje, hein? Priscila, eu não tenho como pendurar minhas calças jeans hoje, hein?